Olá pessoal tudo bem com vocês? Eu sou a Vitória da Wolf Turismo e hoje eu vim em uma cidade incrível, encantadora, maravilhosa. Aonde? Joinville, Santa Catarina. O que a gente vai fazer aqui? Ah, passeio do barco do príncipe. Bora lá conferir? Então pessoal, vamos conhecer agora de volta do nosso barco do príncipe, super legal, emocionante. A gente saiu com um solão lá de São Francisco do Sul e agora está essa chuva maravilhosa. Está com a gente de Curitiba com certeza, que não é possível. Bora lá? Vamos dar uma voltinha no barco? Essa volta que a gente está dando é no primeiro deck que acontece. Aqui no primeiro deck, são três decks na verdade que tem no barco do príncipe. Nós estamos agora no primeiro deck. Pessoal, nós vamos mostrar para vocês o segundo deck como que é. Pessoal, aqui vai rolar uma interação. Na verdade ele fica no terceiro deck. Mas antes eu vou mostrar o segundo deck como que funciona. Agora vamos para o terceiro deck. Aonde acontece tudo. A animação aqui serve. Aqui é o terceiro deck. Aqui é hoje tudo rola. Vale de tudo. A interação é quente. Chegando em São Francisco do Sul, gostamos de conhecer também o mercado municipal. Não é um ambiente muito grande, mas agradável para você fazer um lanchinho. Nesse momento, agora o pessoal já comeu. Mas vale a pena ver, dar uma olhadinha. Tem barbearia, algumas artes. Outro lugar bacana para você vir conferir aqui em São Francisco do Sul, é quando você chega aqui. Que são as feirinhas que acontecem aqui dentro. Nós temos algumas barraquinhas que você deve conhecer. E leva para a sua casa. Muito legal. Chegando aqui em São Francisco do Sul, a gente dá de cara com essa sereia representando a Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul. Tá certo aqui precisamos nos acabamentos, mas tá ótimo. Um pedacinho de São Francisco do Sul. Aqui em São Francisco do Sul tem uma sorveteria incrível. Além de sorveteria, a cafeteria também. É a Mirami Retro. Vamos dar uma olhadinha? Vamos dar uma olhadinha? Olha, vai. Vamos dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha. Para você vir conferir em São Francisco do Sul. O São Francisco do Sul é um centrinho que tem café, tem museu, tem lojinha e tem uma vista maravilhosa para você desfrutar aqui de São Francisco do Sul. Depois que o passeio em São Francisco do Sul foi concluído, agora é a nossa hora de retornar ao barco do príncipe. E agora vamos finalizar o nosso passeio com um toquezinho a mais aqui do nosso Volfo Turismo. Para você que tem interesse de estar vindo aqui para a barca do príncipe, você já viu, com exceção do São Francisco do Sul, é só você acessar o meu Facebook, Volfo Turismo, ou o Instagram, hashtag Volfo Turismo. Você pode adquirir mais informações através do nosso canal, ou se você quiser também, anota no telefone 41996237163. Me chamo pelo WhatsApp, eu te dou todas as dicas, todas as informações, tudo o que você quiser, eu falo tudo!